É isso. A gente vai pedir para a pizza da praça mandar uns rangos para nós, certo? Então produção, tenta mandar para o Jairão uma pizza vegana para a menina sai. Educação alimentar, hein mano? E como é que é esse processo? Então, faz seis dias só. Seis dias? É, seis dias. Ah, está no começo, mano. É, está no começo. Só que assim, eu gosto muito de carne. Então, eu gosto de falar isso. Eu gosto muito de carne. E eu também. E eu passava o dia inteiro comendo carne, não é tia Lô? E aí, teve um dia, acho que foi anteontem. Foi anteontem, né? Eu meio que passei mal, tive uma dor de cabeça muito forte. E ele falou assim, será que não é por causa da comida? Né? Aí eu falei, acho que é. Então, está até aí. Está fácil até. Mas eu tive esse porém, né? Mas você vai conseguir ficar nessa vida? Eu não sei. É um teste para mim, né? Estou fazendo um teste ainda. Mas desde seis dias você não comeu mais nenhuma carne? Nenhuma. Nada. Frango? Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Senhor. É. Porque vegano é diferente do vegetariano. É, diferente. Qual que é a diferença? O vegetariano ainda come ovo. Né? Tem. Agora o vegano ele não come nada de origem animal. Nem leite, nem ovo. Nada. Nossa, eu não vivo sem leite. Eu gosto de leitinho, viu, Fabrício? Eu gosto de leitinho. Eu não vivo sem leite. Não vivo sem carne. E ovo? Não, tá louco. Um ovão frito, o zoião? Nem a pau, truta. Nem a pau, nem fodendo. E o que te motivou a fazer essa mudança? Então, fazia muito tempo que eu falava assim, nossa, tenho vontade de entrar nesse meio vegetariano, no meio vegano. Só que eu nunca parava para fazer isso. Aí deu a louca, eu falei assim, é hoje que eu começo. Aí eu comecei. Do nada? Do nada. Literalmente do nada. Acho que por isso que eu passei um pouco mal também. Para quem come a carne o dia inteiro. Mas você estudou o que comer? Sim. Falou, não, só vou abandonar e... Hoje já chegou todas as minhas marmitinhas veganas. Já guardei tudo lá. Então, está tudo certo. Você come uma... O que você gosta de comer nessa comida vegana? Então, eu já comi carne de soja, né? Grão de bico. Aí eu já meio que... É como fala? Descobri alguns preços diferentes. Tem lasanha vegana, tem um monte de coisa. Não é muito diferente não, tá? Não é? Não, eu não achei muito não. Uma carne de soja parece picanha. Não, aí já achei exagero. Mas parece um bife assim. Não sei, eu não vi muita diferença. O gosto é parecido? O gosto eu acho parecido. É? Só a aparência que não é. A aparência não parece nada. Mas é feio? É, um pouquinho. É? É. Acredo. Vamos lá, e na escola? Como que você era? Uma bela aluna? Tirava notas boas? Solta, já solta a verdade. Ela já fez uma carinha que eu acho que já vai vir bomba, Barbá. Assim... Vamos começar já? Nunca fui a melhor aluna, né? Mas tinha as matérias que eu era boa. Por exemplo, em inglês eu era boa, filosofia, sociologia. Agora exatas, era... Nossa, é um lixo. Totalmente um lixo. Eu não gostava de jeito nenhum. Não. Nunca me dei bem. E é estranho, porque a minha família inteira vem de gente, tipo... Das exatas, né? Tipo, tem muito bancário, tem gente fazendo engenharia. E eu sou a única que é de humanas. Então, foi meio o ponto fora da curva. Da curva da família. É. Nossa, é difícil alguém falar filosofia, né? Sim. Essas paradas aí que eu gosto. As pessoas que vieram aqui foram pouquíssimas, né? Sim. É o contrário, né? É. Normalmente, né? Ah, mas é legal, cara. É uma área interessante. Não, sim. Mas... Eu sempre gostei da matemática. Até eu entrar pra engenharia também, viu, mano? Existiu. Depois que eu entrei pra engenharia, eu odiei matemática. Você gostava, né, Barbá, de matemática? Até a sexta série. Só, né? É, que era fácil. Aí eu até... Quando começa aquela forma, a expressão... Deixa eu falar. Mas você era a menina do fundão? Sim. Do fundão? No começo da escola, eu sentava na frente. Aí depois eu fui pro fundão. Aí com o tempo, fui fazendo amizade. Mas os professores gostavam de mim. Isso que importa. Chegou a fazer facul? Cheguei a entrar na faculdade de psicologia, mas acabei saindo. Por qual motivo? Era mais porque eu ainda não trabalhava com a internet. Então, eu comecei a passar dificuldade financeira e aí acabei saindo da faculdade. Mas foi um lado... Foi muito bom acontecer essa dificuldade, né? Porque eu entrei pra internet, né? Sempre quis entrar pra ganhar dinheiro com a internet, mas eu não sabia como. E isso acabou me motivando a começar as minhas lives. Então foi bom sair. Mas pretendo voltar. Falando em live, você começou fazendo live de jogo? Isso. E o que que te incentivou a fazer isso? Live de jogo? O que que... Então, eu sempre quis. Só que além de eu não saber como fazer, eu não tinha os equipamentos. E aí eu comecei a fazer por um videogame, que era o Xbox. E aí eu comecei a fazer. Eu fazia deitada na cama, porque eu não tinha nenhum de sentar. Foi muito diferente. Mas é isso. A motivação foi essa. Em Sessão Bernardo. E eu gostava muito de jogo. Em Sessão Bernardo. Em Sessão Bernardo do campo. Eu comecei as minhas lives com Apex. Sabe qual que é? É um jogo de tiro. Tiro? É. Ah, eu sempre gostei. Jogo de tiro, carro. Apex. Conhece esse jogo? Não. Eu sou ruim em tiro, né? Era bom só no counter, no computador. No CS. Aí que nem... Tem uns amigos aqui que estão na live. Inclusive já mandaram um comentário aí. Que vão mandar uns vídeos pra ela aí. Deu jogando Warzone, que sou horroroso. Aham. Paulinho, né? Conquis 47. Se arrombado. E... Mas assim... Eu gosto, mas não sou ruim pra caramba, né? Então eu só gosto. Eu só vou lá só tempo. Ah, eu também sou muito ruim em algumas coisas. O LOLzinho, então... É o que eu mais jogo. E eu não sou tão boa assim. Mas hoje, você joga qual? Hoje eu jogo LOL. Jogo CS às vezes. Joga CS? Jogo. Comecei a jogar Warzone, só que o meu PC tá meio fraco pra ele. Então eu vou comprar a peça, né? Como eu voltei agora as lives, então eu preciso investir um pouquinho mais no PC. Pesado, né? Warzone, né? Eu sou horrível. Mas eu gosto. E meu, toda hora atualização naquela rola aí. Haja a memória. É, então... Pra que toda hora atualizar, né? Sim, toda... Você liga lá, atualização. Fica dois dias, três dias sem entrar. Quando você volta, atualização. Você tá louco. Daqui a pouco eu não tenho mais espaço no game. Você é doido. Eu não sou muito fissurado desse bagulho de jogo, não, mano. Ah, eu gosto. Ah, eu sempre trabalhei, né, Barba? Eu também. Ah, para. Você é vagabundo, Barba. Pelo amor de Deus, vai, mano. Você é vagabundo. Bagabundo, Barba. Bagabundo. 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 Bagabundo.